Um argumento que justifica a tese de que pensar em privacidade digital é quase utópico. Então vamos pensar aqui, tá? Depois a gente vai ler cada alternativa para visualizar isso melhor. Vejamos então aqui o seguinte, olha só. Um argumento que justifica a tese, a afirmação. Pensar em privacidade é quase utópico. Então tem alguma justificativa, tem alguma frase aqui que vai justificar isso. Pensar em privacidade digital é muito difícil, é quase utópico. Na realidade a gente não vai ter privacidade, beleza? É mais ou menos isso que se coloca aqui. Então olha só, a justificativa de pensar em privacidade digital ser quase utópico é a questão central não se resume somente à política de privacidade das plataformas X ou Y. Aqui uma afirmação, digamos assim, ok? A segurança da informação já se transformou em uma área estratégica para qualquer tipo de empresa, ok? É uma consideração. A partir do momento em que um conteúdo é postado, ele faz parte da rede e não é mais do usuário. Então quando ele fala pensar em privacidade digital é quase utópico. Por quê? Porque a partir do momento em que um conteúdo é postado, ele faz parte da rede e não é mais do usuário. Então vamos marcar esta frase aqui no parágrafo 2 e esta daqui no parágrafo 7. Vejamos então aqui, olha, no parágrafo 2 a gente vai observar aqui o seguinte. Nesse cenário, pensar em privacidade digital é quase utópico. Por quê? Uma vez na rede, a informação está registrada para sempre. Deixamos rastros que podem ser descobertos e ser incensados. Então olha só, pensar em privacidade é quase utópico. E depois que entrou na rede, acabou. As pessoas têm acesso e aí não tem jeito, ok? E aí vamos para o parágrafo 7. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha só, ele fala o seguinte, olha. Esse limite poderia ser dado pelo próprio consumidor se ele assim quiser? O conteúdo é realmente do usuário? E aí ele fala. Se considerarmos a atmosfera das redes sociais, muito possivelmente não. Isso por quê? Então por quê? Porque embora muitas pessoas não saibam, a maioria das redes sociais prevê que a partir do momento em que o usuário em conteúdo é postado, ele faz parte da rede e não é mais do usuário. Então essa é uma questão que você resolve exatamente pela literalidade da afirmação, beleza? Que está no texto. Então olha só, isso por quê? Então ele está colocando a causa para a gente. A maioria das redes sociais prevê que a partir do momento em que o conteúdo é postado, ele faz parte da rede e não é mais do usuário. Por isso é muito difícil falar que o conteúdo é do usuário. Por isso ele fala que pensar em privacidade digital é utópico. Está vendo? Assim nós notamos que a alternativa C é realmente a correta. Tudo bem? Ele mostra justificativa para isso. Letra D. É preciso que tanto clientes como empresas busquem mais informações, né? Precisamos de consciência, senso crítico. É simplesmente a ideia de conscientização que se deve ter, mas não é a causa para essa tese. Pensar em privacidade digital é utópico ou quase utópico. Beleza?